Música Acaba essa loucura aí de malhação e tudo mais, você vai fazer o que aí, Serginho? Você foi, teve teatro, teve, quer dizer, teve depois também, você fez uma novela das oito, né? Que foi aquela do Gilberto Braga, né? É, acho que ia fazer uma novela mais recordante, na verdade, né? Ah, é verdade, do Tiago Santiago. É, prova de amor. Prova de amor. Seguinte, eu tô precisando de umas informações sobre um cara, você vendeu uma lancha pra ele aqui? Desculpa, amigo, mas a gente não pode dar informações sobre os nossos sócios, não. Calma, calma, relaxa, cara. Não tem nada de mais, é informação sobre um amigo, um amigo do tempo de colégio, entendeu? Foi o soldo que ele comprou uma lancha aqui com você. Foi também um baita sucesso. É, foi. Bateu o Jornal Nacional. Foi o primeiro grande da Record, eu acho. É, foi o primeiro grande. O Miguel foi o primeiro grande da Record. Tá, e aí você volta pra fazer a Suave Veneno? Não. Não, é paraíso tropical. Paraíso tropical. Que você faz casal com o... Com casa grande. Com casa grande. Ah, não vai se arrumar? Ah, não. Hoje eu entro mais tarde, meu filho. Tô aproveitando pra praticar um pouquinho. Tô pensando em voltar com as aulas de violão. Ótimo, você adora. A gente até hoje, a gente não teve um beijo gay na TV. A TV ainda tá completamente cristalizada, pasteurizada nesse assunto. É um assunto que eu tenho até vergonha quando eu vejo alguns autores, inclusive autores homossexuais, que abordam e abordam de forma hipócrita. Tipo assim, o gay, ele pode ter uma cena dando porrada num gay, mas não pode ter uma cena de carinho entre dois gays. Como é que é, eu tô falando isso e isso é uma opinião minha, enfim. Como é que é, foi delicado, vocês tiveram, alguém veio falar com vocês, não, agora a gente vai colocar o pé na porta pela primeira vez e... Não, já tava indicado que não ia ter uma coisa muito explícita, não. Alguns momentos a gente teve cenas que tinha mais intimidade, tinha mais carinha dos personagens e tal, mas tudo indicava pelo discurso que se tinha na época que não ia ser uma coisa que ia ser mexida. Não ia acontecer nada extraordinário em relação a isso, não ia levantar bandeira nenhuma, não ia expor a sensualidade, mais a sexualidade dos homossexuais, nada disso ia ser feito. E depois disso, você vai pro SBT? Direto? Direto. Direto, né? Direto, direto. Que aí a gente trabalha junto em... É, revelação. Em revelação. Ah, doutor Lucas, não, não é certo eu estar aqui falando da minha patroa com o senhor, não. Não, não, eu não quero te prejudicar de forma nenhuma, só que você é o meu único acesso a ela. Pelo amor de Deus, criatura, deixa a dona Vitória quietinha viver a vida dela. Como é que ela vai ter cabeça pra viver com o marido se só fica enchendo a coitada de expectativa? Não, ela se recusa a me atender, nem atende os meus telefonemas. E aí, vamos tomar uma cajuinazinha? Tomar uma cajuina? Agora você vai experimentar uma cajuina. Se você for, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar ela então. Cadê? Tá onde? Tá lá no... Não, no congela. Você gosta de caju? Você curte caju? Gosto. Essa aqui é uma... Nossa, tá tão suco. Um dia eu ainda tenho que fazer uma matéria, cara, mostrando como é feito a cajuina. Sabe por? E como é feito? Explica aí. Cara, ela não é um suco, né? Ela é uma espécie de um sumo. Até hoje eu não sei explicar porque eu preciso aprender como é. Eu adoro, né? Olha o cheiro doce. Não é de dia básico. Parece... 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 Parece licorocada, sei lá. Não ligou sem álcool. Ele é bem licoroso. Ele é bem... Tem que ser bem gelado. Tem que ser bem gelado. Tem que ser bem gelado. Tem que ser muito mais doce. O doce é bem, bem... Não, mas é tranquilo. Tranquilo, né? É um sabor diferente, né, Sérgio? É. Agora, Sérgio, a gente, quando a gente toma a nossa cajuina, a gente tem um quadro chamado Pergunta Cajuina Carioca, que é uma pergunta ligada à cultura, à geografia do estado do Piauí. E hoje, quem vai fazer a pergunta pra você é um amigo nosso lá do Estúdio, nesse exato momento, que é o Luiz Fortes, que apresenta o Balanço Geral. Vai lá, Luiz. Faz a pergunta Cajuina Carioca pro nosso amigo Sérgio Abreu. Pergunta Cajuina Carioca. Alô, Sérgio Abreu. Eu quero saber se você realmente entende sobre o Nordeste. A minha pergunta é, qual o rio que divide o Piauí e o Maranhão? Responde aí. Tô com várias dicas de conhecer. Muito parecido com o nome Paraíba. Mas não é. Muito parecido com o nome Paraíba. É, muito parecido com o nome Paraíba. O nome desse rio. Ok. É o nome de um delta. Tá na divisa entre o Maranhão e o Piauí. É um rio importantíssimo. Gente, tô faltando conhecimento hidrográfico brasileiro. Vamos lá, sabe ou não sabe? Paraíba. Paraíba. Não, aí a gente tem o nosso. É, tem o nosso aqui. Não, não é paraibuna. Paraibuna é outra coisa. É bem parecido com a palavra paraíba. Bem parecido. Bem parecido com a palavra paraíba. Bem, 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 bem. Você, na verdade, você deve colocar mais uma, uma consoante ali e dar uma mudada. A cara já sabe. A cara já sabe. A cara já sabe. Eu já estou no Google, na verdade. Eu já estou no Google, né? É o Rio Parnaíba. Parnaíba, é o Rio Parnaíba, que tem o delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba, claro. Que é a continuidade, você vê a continuidade também dos lençóis maranhenses, entendeu? Eu não sabia disso, não. É um lugar, é um lugar. O Parnaíba é a continuação dos lençóis? É, ali o delta do Parnaíba. O delta do Parnaíba é um lugar lindo. É uma vez eu fui o lençóis, muito rápido. É, 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 é assim. Só que o litoral do Piauí é um litoral extremamente pequeno, mas não é um litoral do Brasil, mas é um dos mais bonitos, assim. Você tem 35, 40 quilômetros ali de praias, inexploradas, e você tem esse delta. Depois, entra no Google e dá uma olhada que você vai ver. Vamos para o museu? Vamos para o museu? Vamos para o museu. Então, galera, museu. A gente está numa área de profissões, né? É, o museu é dividido tematicamente. A primeira parte vai falar de trabalho, ele começa com os trabalhos variados, depois ele passa por trabalho em casa. profissionais, mesmo. Cajuína Carioca, oferecimento Piauí Terra Querida, Governo do Estado.